Ó, deixa eu falar mais pra vocês. Nesse momento de pandemia, eu sei que muita gente não tá saindo de casa, né? A gente até falou bastante sobre isso. Eu sei que tem muita gente que não tira o carro da garagem por nada. E aí veio uma preocupação. O carro precisa de alguns cuidados. Porque se você precisar, de repente, dele, ele tem que tá joia, né? Bateria descarrega, pneu às vezes fura. O Pedro Luiz Scopino conta quais são os cuidados que a gente precisa ter. Fica de olho. Dicas que você, dono do carro, pode fazer a inspeção na própria garagem. Com o capô do carro aberto, vejam alguns itens que normalmente tem a marcação em amarelo. Então aqui, amarelo é o nível do sistema de arrefecimento. A água de refrigeração do veículo. Aqui em amarelo, vareta de óleo do motor. Então com o veículo no local plano, eu posso retirar a vareta com um pano ou um papel que não solte fiapos. Então pode ser até um papel. Limpou a vareta, introduziu no orifício. E aí poderemos ver o nível do óleo do motor. Neste exemplo aqui, está exatamente no mínimo. Aqui seria o máximo e aqui o ponto mínimo. Então neste caso, pode ser completado com um litro de óleo do motor, que é a distância exata entre o mínimo e o máximo. Está no mínimo. Outros itens também na cor amarela. Observem. Nível do fluido de freio, indicador de carga da bateria e água do lavador do parabrisas. Então, estes itens simples, você pode completar realmente na sua residência, na garagem do edifício. Então, água do sistema de arrefecimento. Se você não tem água ou líquido certo, pode comprar a água recomendada, que é uma água desmineralizada, junto com o aditivo. Essas informações constam no manual do proprietário. O óleo de motor pode ser completado até a marca máximo, que nós vimos na vareta. O fluido de freio também é um componente bem específico, consta no manual. E a água do lavador do parabrisas é uma água normal, uma água de torneira, que é só para espirrar, esguichar a água e lavar o vidro do veículo. Quando o veículo está muito tempo parado, por exemplo, nessa época, nessa pandemia, e é pouco utilizado, qual a recomendação em relação à bateria? Dá a partida no motor, deixar ele ligado pelo menos 15 minutos, uma vez por semana. Assim, a bateria e o sistema elétrico do veículo vai durar mais tempo. Por quê? Mesmo um veículo parado, sem utilização, há consumo elétrico. O rádio, o relógio, o alarme, eles estão ligados e estão consumindo a bateria, podendo estragá-la. Ela vai ficar sem carga. Então, a recomendação é ligar por 15 minutos, uma vez por semana. Muito bem, muito obrigada, Pedro. É sempre muito bom aprender com ele, né? Você viu quanta dica legal? Coloque em prática. Aliás, uma coisa que eu tenho que falar para você, viu? A gente está... Eu estou olhando para virou. Demorou para virar, mas virou. Eu sou o primeiro.